Hora do quadro, me ajuda a te ver. Pet, roda a vinheta. Hoje nós vamos mostrar o Apolo. O Apolo é um cão da raça labrador. Olha o Apolo, que belezinha. Ele está, é, 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 está desde o início da semana desaparecido, viu gente? Ele é um dos cachorros que ajuda na recuperação e tratamento de idosos da instituição Azim, um projeto Vida Nova que fica na cidade de Fama, no sul de Minas. Mas o pessoal da instituição suspeita que ele foi furtado do local. Eles inclusive mandaram um vídeo para a gente. Vamos ver. Olha Jéssica, eu achei que, ó, cortaram a tela aqui, ó, cortaram o arame aqui, ó. Aqui, ó, cadê aqui? É, cadê minha mão? Aponta os arames aqui, eu arrumei esse pedaço aqui semana passada, você vai ver aqui, ó, que está cortado. Então tudo indica, tudo indica esse povo aqui que levou esse cachorro embora. É, não, até, tá vendo? Aí, o que aconteceu? Certamente, aqui, ó, isso aqui não estava cortado, não havia, não havia olhado essa cerca, ainda pediu para arrumar, e aí só estava um arame só arrebentado. Corta novo. Não, foi cortado. Maldade, né? Se você viu o Apolo, ligue para o Pastor Carlos do telefone que aparece aqui na sua tela, 359-9923-5390, viu? É, vamos voltar com o Apolo para lá, porque ele ajuda na recuperação dessas pessoas lá também. Olha, você também pode participar do quadro Me Ajuda Tibepete. Você perdeu o seu animalzinho de estimação aí? É só mandar para a gente no nosso WhatsApp, para o número que aparece, 8403-3011, o DDD é o 35, tá bom?